Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de novembro, sábado, dia do meu aniversário e eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Já são 8 horas e eu vim aqui na faculdade resolver um probleminha aqui e agora eu vou pra casa. Talvez a gente almoce fora. Hoje eu vou ajeitar as coisas em casa, fazer as unhas eu acho, eu pintar, misericórdia, pintar as unhas e vou ver lá as coisas e quero gravar esse dia pra poder ficar aqui no YouTube guardado. Agora eu vou pra casa, tô aqui no carro, no estacionamento, vou pra casa as unhas como estão, tudo descascando e vou pra casa e lá eu filmo mais pra vocês, tá bom? Tem nem como deixar vocês aqui em algum lugar pra eu ir pra casa. Gente, eu tô dirigindo agora todos os dias e eu tô bem mais segura agora na rua, né, pra dirigir, tô indo tudo direitinho, tenho menos medo. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz, que o título é medo de dirigir, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui embaixo pra se você ainda não assistir, você assistir. Então é isso, eu vou pra casa agora e lá eu filmo mais pra vocês. Tchau! Calou, bravo, hoje. O sol hoje tá lá, benção. O sol hoje tá aqui, eu tô aqui. Gente, que calor é esse Acho que vai cair Não vai ficar não Aqui dia de sábado Na faculdade tem mais movimento Do que Nos dias de semana Porque no sábado O pessoal da noite Vem fazer matérias aqui geralmente Aí Fica cheio aqui Ainda bem que eu já conversei com a professora Encontrei ela cedinho Ela pôde me atender logo Pra eu vir pra casa logo Não ficar aí Nove, dez horas É que começam Os Os alunos da noite chegam Olha que legal esse lugar aí Pra ficar o O celular Dá pra filmar por aí Não cai Gente, essa Curva aqui Pra eu fazer antes E eu ficava com um medo Olha quanta coisa linda Tá vendendo Aqui Vem uma moto aí Me ultrapassando Tá vendendo E aí Vamos lá. O dia de sábado o movimento é maior nas ruas, porque o pessoal está indo para o comércio, fazer compras. E aí o movimento fica bem maior. Aqui na rua botaram o quebra-mola, o pessoal estava andando muito rápido. E agora botaram o quebra-mola, o que é muito bom. Deveu um acidente sério aqui. Cheguei. Graças a Deus, cheguei. Parabéns, você está na caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Mais uma pista. Está à frente. Outra pista. Toda noite. Toda noite você liga para dormir o ventilador. Onde seu marido guarda os sapatos dele? Eu vou tirar tudo. Aham! Eu achei que ali era uma caixa. Vamos ver o que é. Abra aqui para mim, Dudinho. Eu vou ver. O que é isso? Tem artes da fazenda, mini-orto e artesanatos. Oi! Fala aí com o pessoal onde você está, Duda. Eu estou aqui no restaurante, gente. No Gente Mineiro. Espero que vocês gostem. Aqui é muito bonitinho. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal